Sexto. Os filhos do Sr. Reeves estavam transportando madeira no domingo. Na madeireira onde eles estavam pegando madeira, encontraram um outro garoto, um adventista do sétimo dia, John Mix, caçando esquilos. Eles se juntaram a ele na caça, assustando os esquilos ao redor das árvores para que Mix pudesse atirar neles. Os esquilos caçados foram divididos entre o filho do Sr. Mix e os do Sr. Reeves. Então, o filho do Sr. Mix foi acusado, processado e condenado por desrespeitar o domingo, com base no testemunho do pai daqueles garotos que estavam transportando madeira e que ajudaram o garoto a matar os esquilos. Sétimo. James M. Poole, por estar capinando em seu jardim no domingo, foi condenado por transgredir o domingo sob o testemunho de um santificado membro de igreja que tinha ido à casa de Poole no domingo a fim de comprar tabaco. Permitam-me mencionar os métodos empregados na instauração dos processos. No caso do Sr. School J.A. Armstrong, foi chamado perante o grande júri. Depois de responder várias vezes a perguntas relacionadas a respeito do trabalho feito no domingo por diferentes grupos em diferentes modalidades de trabalho e comércio, foi lhe perguntado diretamente se conhecia algum adventista do sétimo dia que trabalhava no domingo. Ao responder afirmativamente à pergunta, segundo a natureza do trabalho mencionado, todos os adventistas do sétimo dia que ele mencionou foram indiciados, mas ninguém de qualquer outra classe ou comércio. No segundo caso de James A. Armstrong, ele foi preso a pedido do prefeito. Quando foi solicitado a declarar o motivo da prisão de Armstrong, o prefeito disse que A. J. Fogham tinha chamado sua atenção para o trabalho de Armstrong. Ele havia dito, agora cumpra o seu dever, apesar de Fogham testificar sob juramento que de forma alguma havia visto Armstrong no dia mencionado. Armstrong não apenas foi preso por ordem do prefeito, mas também julgado diante do prefeito que atuava como juiz de paz. E quando Volkham testemunhou que não tinha visto Armstrong em nenhum momento do dia referido, isso fez com que o prefeito fosse para todos os efeitos, tanto a testemunha de acusação quanto o juiz, e as perguntas feitas mostraram precisamente sua posição e visão pessoal sobre o caso. A pergunta que ele fez às duas primeiras testemunhas foi O que vocês sabem sobre o trabalho do Sr. Armstrong feito no domingo, no dia 27 de junho? Essa pergunta já continha em si a premissa do que se esperava ser provado no julgamento. Isso é suficiente para mostrar o modo de operação desta lei dominical proposta neste projeto de lei aqui no Senado. Há muitos outros casos, todos na mesma direção. Mas no decorrer de toda essa lista de casos, só vemos registros de como pessoas que realizavam trabalhos honestos em suas propriedades pessoais, de uma maneira impossível de fazer mão a qualquer alma nesta terra, foram indiciadas, processadas e condenadas mediante a apresentação de provas da parte de homens que, caso houvesse de fato algo de errado em cada situação, eram mais culpados do que os acusados. Se a perseguição religiosa puder ser mais claramente demonstrada do que tem sido nesses casos, esperamos jamais ver tal demonstração. Pode-se perguntar por que não foi feita nenhuma apelação. De fato, uma apelação foi dirigida à Suprema Corte do Estado no primeiro caso julgado. A decisão do Tribunal de Primeira Instância foi confirmada num parecer que se encerra com estas palavras. O argumento do recorrente, então, se resume a isso. Por ele acreditar conscienciosamente que lhe é permitido pela lei de Deus trabalhar no domingo, ele pode violar com impunidade o estatuto que declara ser ilegal o trabalho nesse dia. Contudo, uma crença religiosa de uma pessoa não pode ser aceita como justificativa para que ela cometa abertamente um ato considerado criminoso pela lei desta terra. Se a lei é severa demais, como ocorre às vezes, a solução se encontra nas mãos do legislativo. Não é da alçada do judiciário passar por cima da sabedoria ou dos posicionamentos da legislação. Esse é um assunto que deve ser levado aos membros do setor legislativo, e o único recurso para reverter suas determinações é apelar ao eleitorado. Essa decisão da Suprema Corte possui o mesmo teor dos processos judiciais em outras cortes. Tal decisão outorga ao legislativo toda a onipotência característica do Parlamento Britânico e, dessa forma, acaba com toda a necessidade de uma Constituição. Decisões tomadas apenas sob esse princípio são contrárias ao espírito das instituições americanas. Nenhum corpo legislativo neste país se estrutura segundo o modelo do Parlamento Britânico no que diz respeito ao poder. Neste país, os poderes de cada corpo legislativo são definidos e limitados por Constituições. É prerrogativa das Supremas Cortes definir o significado da Constituição e decidir se um ato do legislativo é constitucional ou não. Se a lei for constitucional, então ela deve permanecer, não importam quais forem os resultados. E a Suprema Corte é o órgão pelo qual a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de qualquer lei deve ser revelada. Mas se, como essa decisão declara, o legislativo for onipotente e o que ele fizer deve prevalecer como lei, então não há nenhuma razão para a existência de uma Constituição. Um dos motivos por que o Judiciário é estabelecido é o da proteção aos direitos constitucionais dos cidadãos. A Suprema Corte, portanto, claramente abdicou de uma das funções essenciais pelas quais ela foi criada, ou, na pior das hipóteses, subverteu a própria Constituição do Arkansas. Seja qual for o caso, ela outorgou ao Legislativo a onipotência do Parlamento Britânico, uma atitude contrária a cada princípio das instituições americanas. Infelizmente, o Estado do Arkansas não é uma exceção nesse caso, pois este é o procedimento habitual das Supremas Cortes ao sustentarem leis dominicais. Essas leis não podem ser sustentadas sobre nenhum princípio americano. A cada caso surge a necessidade de recorrer, e isso tem ocorrido com quase nenhuma exceção ou aos princípios da relação entre Igreja e Estado do governo britânico ou ao princípio britânico da onipotência do poder legislativo. Contudo, os princípios americanos estão muito acima e são muito mais avançados do que os princípios do governo britânico, pois admitem limitações constitucionais ao poder legislativo e não aprovam nenhum tipo de união entre Igreja e Estado. Consequentemente, leis dominicais nunca foram e nunca poderão ser sancionadas pelos princípios americanos. Que essa censura à Suprema Corte do Arkansas não é injusta, temos as mais claras provas. Os três juízes que na época compunham a Suprema Corte eram todos membros da Associação de Advogados do Estado do Arkansas. Em menos de três meses após essa decisão ser proferida, essa Associação de Advogados unanimemente produziu um relatório para o Estado sobre a Lei Reforma Legal, do qual tenho em minhas mãos uma cópia oficial. Nesse documento, sob o título Leis Dominicais, encontra-se o seguinte. Nosso estatuto, tal como está no Mansfield's Digest, provê que as pessoas membros de qualquer sociedade religiosa que observa como dia de descanso qualquer outro dia da semana, que não seja o sábado cristão, ou seja, o domingo, não estarão sujeitos às penalidades desta lei, a Lei Dominical, de modo que eles possam observar um dia em sete, consoante sua fé e a prática de sua igreja ou sociedade. Mansfield's Digest, Sessão 1886 Esta lei já estava em vigor desde o momento da organização do governo do Estado, mas, infelizmente, foi revogada pelo Decreto de 3 de março de 1885, Decretos 1885, página 37. Embora os judeus se apeguem, evidentemente, à letra do mandamento original, que ordena a observância do sétimo dia da semana, há também no Estado um pequeno, porém respeitável, corpo de cristãos que firmemente creem que o sétimo dia é o verdadeiro dia a ser guardado e santificado. No caso de Skoulos versus Estado, nossa Suprema Corte foi obrigada a confirmar um julgamento contra um membro de uma dessas igrejas por adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência, apoiado, segundo sua convicção, em bons argumentos teológicos. É muito claro que o sistema atualmente em vigor, com forte sabor, como tem sido mostrado de perseguição religiosa, é uma relíquia da Idade Média, quando se pensava que um homem podia se tornar ortodoxo mediante um decreto do Parlamento. Mesmo em Massachusetts, onde as leis que obrigam o repouso semanal sempre foram aplicadas com vigor em comum, têm-se feito exceções em favor de pessoas que observam religiosamente qualquer outro dia em lugar do domingo. Cremos que a lei, como constava no Mansfield's Digest, deveria ser restaurada com uma emenda que impedisse a venda de bebidas alcoólicas no domingo, já que esse provavelmente foi o objetivo da revogação da sessão acima. Agora, a Constituição de Arkansas afirma Todos os homens têm o direito natural e inalienável de adorar a Deus Todo-Poderoso, segundo os ditames de sua própria consciência. Nenhum homem pode, legitimamente, ser obrigado a comparecer, construir ou apoiar qualquer lugar de adoração, ou manter qualquer ministério contra o seu consentimento. Nenhuma autoridade humana pode, seja qual for o caso ou maneira, controlar ou interferir no direito de consciência, e nenhuma preferência jamais será dada por lei a qualquer instituição religiosa, denominação ou maneira de adoração acima de outras. Esse relatório da Associação de Advogados diz, No caso de Escolos versus Estado, nossa Suprema Corte foi obrigada a ratificar um julgamento contra um membro de uma dessas igrejas por adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Os membros da Suprema Corte, também membros da Associação de Advogados, por meio desse relatório, confessam que eles confirmaram um julgamento contra um homem por fazer o que a Constituição explicitamente declara ser um direito natural e inalienável de todo cidadão. Senador Blair Então, se eles tinham uma lei como essa, eles foram injustamente condenados por ela, assim como homens inocentes às vezes são enforcados. Mas você não pode argumentar que não deva haver nenhuma lei contra o assassinato pelo fato de homens inocentes serem às vezes executados. Trata-se de uma falha na administração da lei. Você não pode raciocinar com base nisso que não deveria haver nenhuma lei. Sr. Jones Se tivessem ocorrido os aprisionamentos de outras pessoas por trabalhar no domingo em número semelhante ao aprisionamento de observadores do sétimo dia e a lei tivesse sido aplicada igualmente a todos, então a iniquidade não teria sido tão evidente ou se aqueles que não eram guardadores do sétimo dia e que foram presos também tivessem sido condenados, o caso ainda assim não teria sido tão claramente um exemplo de perseguição. Mas quando em todos os registros dos dois anos de existência da lei nessa forma não houve o aprisionamento de um único dono de bar nem de qualquer pessoa não guardadora do sétimo dia, com as duas exceções mencionadas, então não poderia haver uma demonstração mais clara de que a lei foi usada apenas como um meio para tornar público o ódio religioso contra uma classe de cidadãos inocentes de qualquer crime, salvo de professar uma religião diferente da maioria. A verdade é essa e toda a história desses processos legais comprova esse fato, que do começo ao fim, esses processos foram apenas a manifestação de um espírito intolerante e perseguidor que sempre se fará sentir quando alguma classe de religiosos puder controlar o poder civil. As informações sobre as quais se fundamentaram as acusações foram dadas traiçoeiramente no próprio espírito da Inquisição. As acusações, por sua própria natureza, não passaram de imitações baratas, de um processo legal genuíno e uma calúnia contra a justiça. O princípio envolvido foi mais digno da Idade das Trevas do que de qualquer outra nação civilizada ou dos tempos modernos. E a decisão da Suprema Corte, que confirmou as condenações, é contrária aos mais fundamentais princípios da lei constitucional ou dos pactos constitucionais. E se o Congresso der sua sanção à legislação religiosa, a ponto de aprovar essa lei dominical nacional agora sob consideração, e seus princípios forem impostos em todos os estados, a história que aconteceu em Arkansas de 1885 a 1886 se repetiria em toda a nação. Posso provar isso pelo menos com base na intenção daqueles que estão agindo ativamente em favor desta lei. O reverendo D. McAllister é um dos principais homens da Associação de Reforma Nacional. Essa associação e a União de Temperança Cristã da Mulher estiveram reunidas numa convenção em Lakeside, Ohio, em julho de 1887. Falando sobre o assunto da lei dominical nacional, o Dr. McAllister disse Não importa a filiação religiosa de uma pessoa, judeu ou observador do sétimo dia de alguma outra denominação, ou os que não acreditam no sábado cristão, o domingo, que a lei seja aplicada a todos e que não haja nenhuma profanação pública do primeiro dia da semana, o sábado cristão, o dia de descanso da nação. Eles podem considerar sagrado qualquer outro dia de descanso e observá-lo. Mas o dia, que é um em sete para a nação em geral, que ele não seja publicamente profanado por ninguém, seja um funcionário público ou um cidadão comum, elevado ou humilde, rico ou pobre. Então alguém do auditório declarou o seguinte. Há uma lei no estado de Arkansas que obriga todos a observar o domingo. E o resultado é que muitas pessoas boas têm não apenas sido presas, mas perdido suas propriedades e mesmo a vida. A isso, o Sr. Macalister respondeu friamente. É melhor que alguns sofram do que toda a nação perca seu dia de descanso, o sábado cristão. Esse argumento é idêntico àquele pelo qual os fariseus, no tempo de Cristo, se justificaram por assassinarem a Jesus. Eles disseram, Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. João capítulo 11, verso 50. E então diz o registro sagrado, Desde aquele dia resolveram matá-lo. João 11, 53. É por causa desses princípios descaradamente confessados pelos próprios homens que estão na liderança dos esforços para garantir a promulgação desta lei dominical em âmbito nacional e por causa do efeito prático dessa lei em Arkansas e no Tennessee e até certo ponto na Pensilvânia. Sim, é por causa dessas coisas que dizemos aos senhores cavalheiros do Senado dos Estados Unidos. Vocês não podem se permitir conceder a esses homens o poder que procuram na promulgação da presente proposta de lei dominical. O discurso do senador Crockett Kiley foi proferido na Assembleia Legislativa do Arkansas quando ele estava pedindo a restauração da cláusula de isenção quando ele de fato estava pedindo por tolerância. Senador Blair, você sabe se esse jovem tinha dinheiro ou amigos? Senhor Jones, Dr. Lewis, você pode confirmar se ele tinha dinheiro? Dr. Lewis, o caso nunca foi relatado às outras igrejas pedindo auxílio. Não sei quanto ao patrimônio pessoal dele. Senador Blair, você não acha que se tratava de um homem excêntrico que permitiu que seu filho morresse e sua esposa passasse fome? Dr. Lewis, o caso não foi relatado às nossas igrejas do norte. Senhor Jones, sobre essa questão de excentricidade, vou dizer-lhe que John Bunyan passou doze anos na prisão de Bedford quando podia simplesmente sair se dissesse a palavra sim concordando assim que não mais iria pregar. Senador Blair, era algo muito diferente e exigir que ele dissesse que se absteria da realização de um grande dever em sua igreja. Ele pregava o evangelho e não poderia concordar em não fazê-lo. Mas aqui está o exemplo de um homem que prefere deixar sua esposa e filho morrerem a não pagar 25 ou 50 dólares para sair da prisão e aí ter a oportunidade de trabalhar por eles. Senhor Jones, que tipo de lei é essa que obriga a consciência de um homem ter de escolher entre sua esposa e filho e o pagamento de uma multa de 25 ou 50 dólares? Mas suponhamos que ele houvesse pago a multa, saído e voltado ao trabalho novamente. Por quanto tempo ele poderia ter continuado a trabalhar? Quando o próximo domingo chegasse, seria seu dever para com sua esposa e filho trabalhar para o sustento deles? Deveria ele trabalhar no domingo e ser processado novamente e de novo ter que pagar uma multa de 25 ou 50 dólares? Por quanto tempo ele ficaria assim? Não há muitos fazendeiros pobres que podem separar tirando todas as suas despesas 25 ou 50 dólares toda semana e reservá-los para pagar multas regulares para que assim tenham o privilégio de seguir com suas ocupações honestas em suas próprias terras. Mas alguém pode dizer que ele não trabalha os domingos e assim não terá necessidade de pagar uma multa. Bem, se ele consentir em não trabalhar no domingo, estará concordando que um sexto de seu tempo seja roubado, no qual ele honestamente precisa trabalhar para sustentar sua esposa e filho. Roubar-lhe um sexto de seu tempo é justamente o que o Estado faz em tal caso. De duas coisas, uma, ou se trata de declarada confiscação ou confiscação disfarçada em punição a ser-lhe aplicada mediante multa por se recusar a permitir que o Estado lhe roube um sexto de seu tempo. Ou ele aceita a imposição que o defrauda ou então desiste de seu direito de adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência e da palavra de Deus renunciando assim completamente a seus direitos de consciência. Conclui-se, portanto, que as leis dominicais constituem uma invasão direta nos direitos da consciência. Mais do que isso, as leis dominicais são uma invasão direta não só do direito constitucional, mas do direito inalienável de adquirir posses e proteger a propriedade. Adoto aqui a linguagem da Suprema Corte da Califórnia, linguagem esta que jamais poderá ser contestada com sucesso. O direito de proteger e possuir propriedades não é mais claramente protegido pela Constituição do que o direito de adquirir. O direito de adquirir deve incluir o direito de usar os meios adequados para atingir esse fim. O direito em si seria imponente sem o poder de usar as necessárias circunstâncias. Se o legislativo tiver a autoridade de definir um tempo de descanso compulsório estará extrapolando seus limites a ponto de chegar a proibir todas as ocupações em todos os tempos. O fato de a Constituição declarar um direito inalienável e ao mesmo tempo deixar o legislativo com poder ilimitado sobre ele seria uma contradição de termos, uma provisão ineficiente e provaria que a Constituição não passaria de mera barreira de palha, ineficiente para proteger o cidadão, ilusória e visionária, cujo resultado prático seria o de destruir e não de conservar os direitos que pretendem proteger. O legislativo, portanto, não pode proibir o uso apropriado dos meios de aquisição de propriedade exceto se a paz e a segurança do Estado o exigirem. Ex-Part Newman, páginas 517-510. Mas será que a paz e a segurança do Estado exigem tal coisa em qualquer dos casos aqui discutidos? Será que há uma ameaça para a paz e a segurança do Estado se algum homem dedicasse as suas ocupações de modo honesto, legítimo e louvável? Pelo contrário, é contra a paz e a segurança do Estado proibir tal coisa. Como já provei de forma conclusiva antes, se o Estado fizer isso, ele estará colocando ocupações honestas na categoria de crimes, estará tratando os cidadãos trabalhadores e pacíficos como criminosos e premiando a ociosidade e a irresponsabilidade. Fazer essas coisas certamente significa estar contra a paz e a segurança de qualquer Estado. Fica demonstrado, portanto, que as leis dominicais são uma invasão do direito inalienável de adquirir e possuir propriedade. E se aquele homem do Arkansas tivesse obedecido a essa lei, ele teria renunciado a seu direito inalienável. Mais uma vez repito, como o direito de adquirir propriedade inclui o direito de usar os meios adequados para alcançar esse fim e como tal lei priva um homem do uso desses meios durante um sexto de seu tempo, conclui-se então que se trata de uma violação do dispositivo da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. que declara que nenhum Estado privará qualquer cidadão da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. Tudo isso, senhor, está envolvido na questão de saber se aquele homem deverá reconhecer a lei a tal ponto de até pagar a multa. Se ele o fizer, segue-se inevitavelmente que toda sua propriedade será usada para pagamento de multas. Outra opção é ele escolher renunciar a seus direitos de consciência e permitir que um sexto do seu tempo seja confiscado e assim procedendo perca certa proporção de sua propriedade, pois vale ressaltar para um cidadão trabalhador, tempo é propriedade. Mas se o Estado, mediante uma lei dominical ou qualquer outro meio, puder confiscar uma parte, ele poderá confiscar tudo? Quando então é que se deve começar uma resistência à opressão? Eu digo, na primeira situação em que isso ocorrer. Sob o pretexto da palavra empréstimo, Carlos I propôs-se a confiscar uma pequena soma de dinheiro de cada um dos proprietários da Inglaterra. A cota de John Hampton era de aproximadamente 7 dólares e 75 centavos. Ele era um homem rico, mas se recusou a pagá-la. E seu recuso em pagar essa soma insignificante levou toda a Inglaterra a mergulhar em confusão e guerra civil. O rei perdeu sua cabeça, o próprio Hampton perdeu a vida, e tudo isso em vez de pagar a quantia insignificante de 7 dólares e 75 centavos, menos de um terço da multa imposta sobre esse homem por se recusar a permitir o confisco de um sexto de sua propriedade. Mas a recusa de John Hampton de pagar aquela quantia propiciou o estabelecimento do princípio constitucional de que cada homem tem um direito inalienável de adquirir, possuir e proteger sua propriedade, um direito que nesse caso havia sido invadido. Foi exatamente com base nesse princípio que aquele homem estava inteiramente justificado em se recusar a pagar a multa imposta por aquela lei dominical. Mas como também estava em jogo o direito inalienável de consciência, ele estava duplamente justificado em se recusar a obedecer aquela lei ou reconhecer o princípio envolvido. Senador Blair Suponha que ele fosse um homem culpado. Suponha que ele não acreditasse que era crime roubar e que conscienciosamente pensasse que poderia apropriar-se de bens alheios de determinada maneira. Suponha que nessa situação ele fosse condenado pela lei e tivesse que pagar como pena uma multa de 25 dólares. Poderia ele então colocar seu direito de consciência acima das necessidades da esposa e filho e contra o consenso da comunidade e do estado em que vive ao qual ele deve todos os direitos de desfrutar de sua propriedade e tudo o mais que possui? Nesse caso esse homem preferiu ver todo esse mal acontecer a pagar 25 ou 50 dólares e ele diz ter feito isso por causa da sua consciência. Sr. Jones Os casos não são em nada paralelos a menos que o senhor de fato considere a execução de uma ocupação honesta de um homem um ato tão criminoso quanto o fato de ele roubar. Contudo demonstrarei que é exatamente isso que as leis dominicais fazem mas sempre iremos protestar contra o fato de colocar o trabalho honesto no mesmo nível da prática do roubo. O homem que rouba apropria-se da propriedade alheia sem qualquer compensação e sem levar em conta a questão do direito. Se o Estado então tomar desse homem parte de sua propriedade ou tempo sem compensação ele não pode reclamar que se trata de injustiça. Mas no caso do homem que trabalha no domingo ele não invade em grau algum o direito de ninguém ele não se apropria de forma alguma da propriedade de ninguém ou de seu tempo e muito menos sem a devida compensação. Se o Estado punir o ladrão isso é justo mas se o Estado punir o cidadão trabalhador temos aqui uma ação preeminentemente injusta. Mas além de tudo isso você já ouviu falar de alguém cuja consciência lhe ensinou que era certo roubar e que tinha a convicção conscienciosa de que era certo roubar? Senador Blair Já ouvi falar de muitos casos envolvendo pessoas que confessaram ter violado a lei conscienciosamente todavia não deixaram de ser punidas. Senhor Jones Precisamente e os cristãos foram condenados à morte do Império Romano por violarem a lei. Senador Blair Mas isso não responde a minha pergunta e não é necessário que ela seja respondida. Senhor Jones É correto que uma pessoa viole qualquer lei que invada seus direitos constitucionais e é seu direito que ela viole conscienciosamente qualquer lei que invada seu direito de consciência. Deus declara inocente o homem que viola uma lei que interfere na relação entre o homem e Deus uma lei que invade o direito de consciência. Considere os seguintes casos judiciais o rei versus Sadraque Mezaque Abdenego e o Estado versus Daniel registrados em Daniel capítulos 3 e 6. O final do caso de Arkansas conforme relatado pelo senador Crocker foi que o pobre homem perdeu tanto a esposa quanto o filho. Senador Blair Que fim teve ele? Senhor Jones Ele foi embora do Estado Senador Blair Penso que ele deveria ir mesmo Senhor Jones Eu também Senhor Mas o que mais pode ser dito sobre liberdade neste país quando coisas assim são permitidas? O mesmo se deu com outros seis homens que seguiram os ditames de sua própria consciência como cidadãos bons honestos e virtuosos que viviam no Arkansas Senador Blair Há uma boa dose de tapeação sobre essa questão dos ditames da própria consciência Se há um homem for permitido colocar sua consciência contra as obrigações de fazer o que é certo e de cumprir o seu dever para com a sociedade uma consciência ignorante e desinformada como essa teria permissão para destruir toda a sociedade Nem sempre é uma questão de consciência Senhor Jones Não estou de acordo com isso Os direitos de consciência são eternamente sagrados contudo não existe consciência em relação ao Estado Consciência tem que ver com Deus e com o que ele ordenou e é na Bíblia que se aprende o que Deus ordena Quer fazer minhas as palavras do juiz adjunto da Suprema Corte dos Estados Unidos o meritíssimo Stanley Matheus em seu discurso no caso de Cicinets Cole Bord versus Miner et al ele diz Podemos chamar as excentricidades da consciência de capricho se quisermos mas em questões de interesse religioso não temos o direito de ignorá-los ou desprezá-las não importa quão triviais e absurdas julgamos que sejam Na época dos mártires da igreja primitiva os lectores e soldados romanos desprezavam e ridicularizavam o fanatismo que se recusava a conformar-se com uma insignificante pitada de incenso sobre o altar erguido para César que reivindicava para si o título e a honra de divino ou para uma estátua pagã a história é cheia de registros de sacrifícios sangrentos diante dos quais homens santos que preferiram mais temor a Deus do que aos homens não se recuaram devido ao que parecia aos olhos dos cruéis perseguidores nada mais do que observâncias e concessões insignificantes a consciência meritíssimos colegas é algo delicado e deve ser tratada com muita consideração e na mesma proporção em que o homem valoriza sua própria integridade moral que estabelece a luz da consciência dentro de si como a glória de Deus resplandecendo nele para lhe revelar a verdade deve ele respeitar a consciência dos outros e aplicar o princípio primordial da vida e prática cristãs tudo quanto quereis que os homens os façam assim fazei o vós também a eles senador Blair deveriam aqueles que conscienciosamente acreditam no amor livre ter a liberdade de praticá-lo senhor Jones isso não faz sentido onde está a convicção conscienciosa no amor livre não sou capaz de encontrá-la não resta espaço para ela senador Blair mas deve haver leis que proíbam a imoralidade senhor Jones peço que o senhor defina o que é imoralidade então responderei a sua pergunta senador Blair se você não sabe o que a expressão significa não me darei ao trabalho de esclarecê-la para você nota os lectores eram funcionários públicos encarregados de estar diante de um magistrado com feixes de varas denominados fáceis abrindo espaço para que esse pudesse passar senhor Jones eu sei o que ela significa senador Blair então por que me pede para defini-la porque não responde a pergunta senhor Jones porque há significados alterados da palavra que a fazem referir-se a um crime a imoralidade é em si mesma uma violação da lei de Deus e o governo civil não tem nenhum direito de punir qualquer homem pela violação da lei de Deus propriamente dita digo portanto que aquilo que estritamente falando é imoralidade a lei civil não pode proibir e não tem nenhum direito de tentar fazê-lo a moralidade é definida da seguinte forma moralidade a relação de conformidade ou não conformidade para com verdadeiro padrão moral ou regra a conformidade de um ato com a lei divina como moralidade é a conformidade de um ato com a lei divina fica claro que a moralidade pertence unicamente a Deus e no que diz respeito a isso o governo civil não tem nada que ver novamente a lei moral é definida como a vontade de Deus como supremo governador moral referente ao caráter e conduta de todos os seres responsáveis a regra de ação como obrigatória na consciência ou natureza moral a lei moral encontra-se resumidamente no decálogo escrito pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra e entregue a Moisés no monte Sinai essas definições evidentemente estão de acordo com as escrituras as escrituras mostram que os dez mandamentos são a lei de Deus que eles expressam a vontade de Deus que pertencem à consciência e tem jurisdição sobre os pensamentos e intenções do coração e que a obediência a esses mandamentos é o dever que todo homem tem para com Deus dizem as escrituras teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem eclesiastes 12 verso 13 e o salvador diz ouviste-se o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo Mateus 5 versos 21 e 22 o apóstolo João referindo-se ao mesmo assunto diz todo aquele que odeia seu irmão é assassino 1 João 3 verso 15 novamente o salvador diz ouviste-se o que foi dito não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela Mateus 5 versos 27 e 28 outras ilustrações poderiam ser acrescentadas mas essas são suficientes para mostrar que a obediência à lei moral é moralidade que ela envolve pensamentos e intenções do coração e portanto dada a sua natureza interior está fora do alcance ou do controle do poder civil odiar é assassinato cobiçar é idolatria pensar numa mulher de forma impura é adultério tudo isso é igualmente imoral e constitui violações da lei moral mas nenhum governo civil procura punir essas atitudes do coração o homem pode odiar seu vizinho por toda a vida ele pode cobiçar tudo o que existe na terra pode ter pensamentos impuros com relação a cada mulher que olhar ele pode fazer isso a vida inteira mas enquanto essas coisas estiverem confinadas a seus pensamentos o poder civil não pode tocá-lo seria difícil conceber uma pessoa mais imoral do que um homem desses no entanto o Estado não pode puni-lo tampouco tenta puni-lo isso demonstra mais uma vez que o Estado não tem nada que ver com aquilo que diz respeito a moralidade ou imoralidade mas vamos levar esse assunto mais adiante caso o ódio desse homem quer por palavra ou gesto o leve a procurar causar dano a seu próximo o Estado mais do que depressa irá puni-lo se a cobiça desse homem o levar a pôr as mãos no que não lhe pertence numa tentativa de roubo o Estado não pensará duas vezes para puni-lo se seus pensamentos impuros o levarem a tentar qualquer tipo de violência contra uma mulher o Estado irá puni-lo no entanto tenha-se em mente que mesmo nesses casos o Estado não pune tal homem por sua imoralidade mas sim por sua incivilidade a imoralidade reside no coração e pode ser mensurada apenas por Deus o Estado não pune ninguém pelo fato de a pessoa ser imoral caso o fizesse teria de punir como assassino o homem que odeia a outro e punir como idólatra o homem que cobiça e como adulto era aquele que tem pensamentos impuros digo isso porque de acordo com o verdadeiro padrão de moralidade o ódio é assassinato a cobiça é idolatria e a impureza de pensamento é adultério portanto fica claro que de fato o Estado não pune ninguém por ser imoral mas sim por ser incivil ele não pode punir a imoralidade mas sim a incivilidade essa distinção é estampada no próprio termo usado para designar o Estado ou o governo nacional ele é chamado de governo civil nenhuma pessoa senão teocrata pensa em chamá-lo de governo moral o governo de Deus é o único governo moral Deus é o único governador moral a lei de Deus é a única lei moral somente a Deus pertence o direito de punir a imoralidade que é transgressão da lei moral os governos humanos são governos civis não morais as leis dos Estados e Nações representam leis civis e não morais as autoridades do governo do governo civil pertence o direito de punir a incivilidade ou seja a transgressão da lei civil não lhes cabe punir a imoralidade isso pertence somente ao autor da lei moral e do senso moral ele é o único juiz das relações morais dos homens tudo isso precisa ficar claro na mente de todo aquele que dispensar ao assunto a justa atenção essas reflexões se confirmam pela definição da palavra civil que é a seguinte civil pertence a uma cidade ou estado ou a um cidadão em suas relações com seus concidadãos ou com o estado assim fica claro que devemos a César que representa o governo civil somente o que é civil e que devemos a Deus o que é moral ou religioso e não a nenhum homem a nenhuma assembleia ou organização humana pertence a qualquer direito de punir a imoralidade quem quer que tentar fazer isso estará usurpando a prerrogativa de Deus a inquisição é a lógica inevitável de qualquer reivindicação por parte de assembleias humanas de poder punir a imoralidade pois a fim de punir a imoralidade é preciso de alguma forma sondar os pensamentos e intenções do coração o papado afirmando ter o direito de obrigar os homens a ser morais e de puni-los por causa de imoralidade tinha a cruel coragem de levar este maléfico princípio a sua consequência lógica com o intento de colocar esse princípio em prática verificou-se ser essencial ter acesso aos segredos do coração dos homens verificou-se também que o diligente emprego de tortura iria extrair dos homens em muitos casos uma confissão completa dos desígnios mais secretos do coração por conseguinte a inquisição foi estabelecida como o meio mais bem adaptado para garantir o fim desejado enquanto os homens concordarem com o conceito de que está dentro da alçada do governo civil impor a moralidade não haverá muito benefício em condenar a inquisição pois aquele tribunal é o único resultado lógico de tal conceito assim creio ter discorrido mais do que o suficiente sobre a relação da moralidade para com o Estado no verdadeiro e genuíno sentido da palavra moralidade mas como disse no início há um sentido adaptado para a palavra moralidade no qual o termo é usado apenas para se referir a relação dos homens para com seus semelhantes com referência a essa visão de moralidade algumas vezes é dito que o poder civil deve impor a moralidade em base civis mas a moralidade em base civis não passa de civilidade e a imposição da moralidade em base civis nada mais é do que a imposição da civilidade sem a inquisição é impossível que o governo civil possa estender sua jurisdição além das coisas civis ou impor alguma coisa além da civilidade mas pode-se perguntar por acaso o poder civil não impõe a observância dos mandamentos de Deus que ordenam não furtarás não matarás não adulterarás e não dirás falso testemunho porventura ele não pune a violação desses mandamentos de Deus eu respondo o poder civil não impõe a observância desses mandamentos tampouco punem a violação deles como mandamentos de Deus o estado de fato proíbe o assassinato o roubo e o perjúrio e alguns estados proíbem o adultério mas não como mandamentos de Deus desde os mais remotos tempos governos que nada conheciam a respeito de Deus tem proibido essas coisas se cabe ao estado a imposição dessas coisas como mandamentos de Deus ele terá de ter conhecimento dos pensamentos e das intenções do coração o que extrapola a jurisdição de qualquer poder terreno por meio de todas essas evidências fica estabelecido claro o princípio fundamentado no bom senso de que ao governo civil pertence apenas aquilo que o próprio termo sugere o que é civil o objetivo do governo civil é civil e não moral sua função é manter a ordem na sociedade e fazer com que todos os seus habitantes descansem em segurança protegendo-os contra toda incivilidade a moralidade deve ser rendida a Deus a civilidade ao estado a imoralidade precisa ser punida e pode ser punida apenas por Deus a incivilidade precisa ser punida pelo estado e ele não é capaz de punir nada além disso